Agora, é bom ressaltar, homens, que isso não é só um trabalho meu. Eu tenho o João Paulo que trabalha comigo. Quem que é a sua comissão técnica hoje? Tenho o João Paulo, que nós somos os dois treinadores. Tenho os preparadores físicos, tenho a fisiologia, tenho o Seabra, que... Pô, meu, Seabra, eu fico assim, sem palavras pra dizer, surpreendido. Você conheceu ele agora, no trabalho recente. Conheci ele agora e é um cara, realmente, que nós deveríamos ter mais técnico nos outros times como ele. Sabe? Porque é um cara de uma capacidade incrível, tática. Um cara que conhece... Gestão de grupo. Gestão de grupo, que não é nada fácil lidar com esse tanto de jogadores bons. E todo mundo querendo jogar e ele só pode escalar 11. E ele consegue manter o astral do time alto. Ele consegue dar uma... Um nível de competição, saber... Os jogadores sabem, olha, eu tenho que jogar muito bem, porque se eu não jogar, o outro vai entrar e vai jogar. E vai tomar o meu lugar. Essa é a verdade. E ele é um cara muito do bem, meu. Muito do bem. Um cara de uma educação fora do comum do futebol. Não é comum no futebol você ver um cara com esse nível de... De inteligência mesmo e de... De trato no dia a dia. De trato do dia a dia. É um cara de trato fino, não só dentro de campo, fora também. E o Cruzeiro tá muito legal. Eu fico muita vontade de falar nisso. Nós somos muito bem administrados, né? Pelo Pedro Lourenço, pelo Pedro Júnior, pelo Pelai, pelo Edu, o Alexandre Matos. E aí vai descendo, vem o técnico que faz um trabalho brilhante. O astral na toca tá bom. O astral é top. E assim, fugindo um pouco da sua pergunta, né? O que é legal de trabalhar no Cruzeiro hoje, diferente dos anos que eu trabalhei, dos 10 anos que eu trabalhei. Porque não tem uma coisa mais importante do que a outra. Né? Então, uma coisa que pra nós é uma coisa pequena, pro Pedro, pro Pelai, pro Edu Darcena, pro Edu, pro Alexandre, é importante. É tratado da mesma maneira. É importante. Então, isso é legal demais. E, em contrapartida, nós temos uma responsabilidade gigante de apresentar resultado. Porque nós somos valorizados. Nós que eu falo, o roupeiro é valorizado, o porteiro é valorizado, o jardineiro, o cozinheiro, o treinador de goleiro, o técnico, preparador físico, departamento médico, né? A Laura, enfim, todo mundo, todo mundo, o Estevam, todo mundo é valorizado. O motorista, então, a gente, nós temos um compromisso muito grande em apresentar bons resultados, porque o clube dá essa condição pra gente e exige esse comportamento de todo mundo.